Apoio Cultural Milênio Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco Mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos Livraria Proton Olá telespectadores do nosso programa Stop! A Destruição do Mundo Então um dos estudos mais impressionantes que o doutor Norberto Kepp fez a respeito dos grandes gênios da humanidade é justamente vendo em que pontos que esses gênios que conduzem o rumo da civilização e vem conduzindo, em que pontos eles estão totalmente invertidos Então quanto mais se estuda essas escolas de pensamento de cada autor mais a gente se encaminha para uma sociedade invertida e autodestrutiva Então se nós não percebemos no que eles estão errados nós vamos num caminho cego para a destruição O doutor Kepp escreveu no livro A Física da Metafísica Keppiana ele fez um estudo fantástico sobre isso na Proton Editora tá bom? Leiam lá Leiam lá Então doutor Kepp O problema é que nós habitamos um tipo de sociedade vamos dizer, não totalmente anormal mas não é uma sociedade exata de acordo com a natureza de acordo com a mentalidade verdadeira a gente habita uma sociedade torta uma sociedade patológica tudo o que se faz na nossa sociedade por exemplo, a predominância do dinheiro do poder econômico é uma doença que a sociedade tem e que conserva na doença a gente comparando antigamente quando a sociedade era dirigida pela ética dirigida pelas artes era uma sociedade normal por quê? porque essa sociedade era de acordo com a natureza humana com a natureza praticamente criada com a natureza divina, etc a gente pode dar o exemplo geralmente a ideia é que o ser humano é um animal um animal racional diferente das bestas que são irracionais mas o ser humano não veio do animal como muitos falam que foi uma evolução Charles Darwin falava isso foi uma evolução dos germes para até o macaco e do macaco então se transformar em ser humano então a desculpa que os religiosos dão nesse ato assim para não contrariar Charles Darwin que é totalmente errado nesse sentido eles dizem que aí a transformação do macaco em ser humano é promovida por Deus não é muito mais fácil muito assim rápido muito de acordo com a natureza que Deus tenha criado macaco de um lado e o ser humano do outro quer dizer não tirando a macaquice daquele animal para transformar em ser humano ele criou diretamente então a questão do erro da evolução é esse de maneira que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade incompleta e às vezes errada porque dá a questão da evolução como uma coisa natural então como é que do nada vem por exemplo a vida do nada não vem nada então tudo que existe vem de algo superior na questão da ciência eles eliminaram a criação por quê né por inveja ao ser divino de maneira que o problema de assim nesse sentido é de ter eliminado a vida espiritual que é ligada a vida psicológica então nesse caso né a gente tem que ver o seguinte que a ciência eliminando a parte espiritual a parte divina elimina a parte exata por exemplo nós não viemos das selvas nós não viemos dos macacos nós viemos dos anjos nós viemos da criação do alto né nós vamos dizer o paraíso como geralmente os religiosos sabem o paraíso que nós vivíamos Adão e Eva viviam era assim muito semelhante a vida angelical então dessa vida angelical divina é que nós viemos e por ter negado né então aí entra aquela explicação do Lúcifer que foi Eva e falou não vocês contrariando o Criador pode ser mais do que ele superior a ele então essa ideia bom conforme o livro sagrado fala essa ideia que predominou como se fosse possível né haver uma evolução de um tipo de ser de ser selvagem de ser animal para um ser humano imortal que a gente saiba né não existe nenhum animal nenhum cachorro ou gato no céu como é que iriam para o céu se eles não são imortais após a morte de maneira que o grande erro é o erro que nós introduzimos o ser humano introduzir assim querendo eliminar Deus por inveja divina o senhor quer falar alguma coisa sim doutor cap me parece que esse é o maior prejuízo de todos a perda da noção da consciência de que Deus é a nossa causa que Deus é a causa de tudo que Deus é a explicação primeira de todas as coisas inclusive essa explicação pode ser científica sim Freud Marx Charles Darwin todos esses pensadores esses cientistas acabaram trabalhando para retirada de Deus como causa do homem como causa da humanidade e isso foi um prejuízo muito grande Freud Marx eram ateus por exemplo é importante perceber que a sociedade vive influenciada por esses pensadores por esses cientistas que trouxeram este prejuízo e que precisamos resgatar ter a consciência que Deus é o criador do ser humano o criador de tudo que existe que nós viemos dos anjos e não dos macacos para inclusive resgatarmos o reino de Deus aqui no nosso planeta não existe praticamente uma evolução o inferior não produz o superior então vamos dizer o indivíduo que não tem um grau de cultura muito alto ele não tem o que transmitir a gente chama de indivíduo primitivo né que fica praticamente no nível assim material no nível assim da natureza só então é impossível passar um elemento nesse caso Charles Darwin cometer um gravíssimo erro é impossível vamos dizer um cachorro virar um tamanduá do ar ou virar qualquer animal maior um elefante isso é um absurdo mental só uma pessoa muito doente como Charles Darwin né porque é um fato interessante ele não era estudioso e ele não tinha assim interesse pela cultura pela civilização ele era um bom vivão lá na corte da Inglaterra e ele trouxe essa ideia né da evolução que é uma ideia anti-intelectual anti-natural é uma ideia contra qualquer vamos dizer experimentação então procuraram por exemplo encontrar uma espécie entre o macaco e o ser humano para dizer não nesse osso então o ser vamos dizer macaqueano o macaco já tinha mais ou menos uma inconformação craniana mais semelhenta do homem então foi transformado isso uma anti-ciência é uma bobagem científica então seria bom que as escolas abolissem essa questão assim tão irracional fora da realidade e começar a se notar que do menor não vem ao maior do mais assim importante do que está mais ou menos no mundo assim intelectual divino é que vem o ser humano e vem a criação de maneira que a a ideia que passam para as crianças né do animal racional que seríamos nós é uma ideia falsa é uma ideia errada a Selma quer falar alguma coisa ah sim doutor Kep aliás nas escolas né ensinam muitas inversões para as crianças né como o senhor está trazendo então vendo essa lista desses cientistas que o senhor traz a gente nota essa questão que sempre que foi deixada de lado a espiritualidade a metafísica o cientista ficou no plano material sensorial e cometeu grandes inversões né então o senhor está falando do Darwin está ali na sua lista também o Albert Einstein que é aquele que falava que a energia vem da matéria então esse tipo de ideia Einstein também era ateu né ele reconheceu o ateísmo depois e então ele fez essa grande inversão que fez com que a nossa civilização fosse buscar sempre a energia consumindo matéria né então exaurindo o planeta seja o petróleo antes era o carvão seja lá o que for até a parte atômica é tudo no mundo das partículas né e isso é muito invertido nós temos energia abundante no cosmos no planeta essa que o Tesla chamou de energia escalar e não se desenvolve a contento a extração dessa energia como poderia estar o nosso planeta hoje se a energia que se usasse fosse essa energia escalar né que o senhor chama de energia essencial então é tudo muito invertido né nesse nosso planeta eu já que estamos falando em energia a senhora falou acho que também juventude né no que se ensina é a palavra virtude virtus em latim é força né então como que um mundo pode ter um avanço na civilização se virtude foi algo extinto do campo da pedagogia e da educação de paz virtude disciplina disciplina e virtude andam lado a lado então o conceito de liberdade que o mundo adotou há um bom tempo é um conceito que causa a entropia do ser humano porque ele abandonou a virtude que é a base da sanidade é a base da civilização é a base de qualquer coisa é a força do ser humano está na sua virtude e na sua disciplina então é com olhos muito preocupados que nós olhamos o destino da educação do mundo todo que deixou de lado a questão da ética como o doutor Kep coloca e que está diretamente ligada a questões inclusive da revelação da teologia não pode haver ética e virtude sem teologia no planeta essa questão do direito é uma questão que a gente tem que falar porque é um fato muito interessante que a gente nota que o direito não vê as intenções da pessoa que o direito só vê se o indivíduo é criminoso se o indivíduo faz algo errado só o erro ali na na boca da botija como fala então o direito em geral não cuida da parte psíquica da parte da intenção que é justamente a causa de toda assim a problema que a humanidade tem inclusive quando não tem leis que ajudem o indivíduo a viver de um modo certo o doutor Rodrigo está de acordo? É muito difícil constatar como advogado que a ciência do direito abandonou a questão psíquica e espiritual hoje nós tratamos o ser humano como animal quando se fala da culpa qual é a culpa nós estamos falando das intenções mas hoje no direito a culpa não existe mais é simplesmente a responsabilidade do ato mas não psíquico a questão psíquica psicológica das intenções então essa questão do materialismo também afetou a ciência do direito não trata o ser humano como um anjo decaído mas como um animal então o que se faz como a justiça ela lida com a questão do ser humano é como se estivesse tratando um animal irracional sem a questão psicológica e espiritual existe um fato interessante que nós vimos nos Estados Unidos da América se por acaso um criminoso uma pessoa delinquente e portanto mata outro e se comprovar que essa pessoa é assim anormal porque é doente porque é psicótica então pelas leis que eles têm lá eles levam em consideração uma penalidade assim normal que inclusive fazem com as outras pessoas eles acham se a pessoa é psicótica é doente mental não teria a culpa mas olha veja a civilização americana se baseia num conceito totalmente invertido porque o indivíduo quando fica doente doente mental grave esquizofrênico paranoico maníaco depressivo quando tem uma doença grave essa doença veio do pensamento das emoções das ideias então existe existe um conceito totalmente errado nos Estados Unidos de que o indivíduo é vítima da doença e não que praticamente ele é que faz a doença seja através das ideias seja através das emoções seja através da ganância seja através de uma atitude vamos dizer errada que ele tenha no interior dele é inclusive esse erro eu entendo que se espalhou bastante isso acontece acho que na maioria dos países pelo menos ocidentais eu não sei quando que isso começou exatamente a ser adotado se comprova que a pessoa é doente mental ela vai para um manicômio judiciário no máximo mas não é imputável como os outros então isso é uma coisa muito importante que o direito comece a pesquisar quando que houve esse grande desvio porque antigamente não havia isso lá no passado enfim não sei quando começou e isso no nosso jurídico da faculdade eles vão desenvolvendo essas pesquisas porque é fundamental doutor Kep como assim se a doença mental ela já é fruto de um problema da ética então como é que vai dizer que um doente mental que assassina a mulher dele ou a mulher que assassina o marido num ato de emoção muito forte numa ira ou por uma questão de ciúmes então aquela questão já é muito atenuada porque espera um pouco então a pessoa que cultiva as emoções violentas então ela ela é imputável ou menos penalizada do que os outros não pelo contrário então eu acho que isso que esses estudos da sua escola de psicopatologia deveriam estar sendo estudadas em todos os lugares porque vai ter que reformular todo o código penal bom isso é um assunto incrível né essa questão da justiça que sem haver a espiritualidade o conhecimento profundo da psique o conhecimento profundo das inversões psicossociais nós não vamos chegar numa sociedade saudável equilibrada porque existem muitas atividades sociopáticas que estão inseridas como atividades normais na sociedade e que na verdade tornam as pessoas doentes que são leis tidas como certas mas que estão adoecendo a humanidade então a gente tem que chegar à conclusão que ninguém nasce doente mental pode nascer com um problema assim cerebral um problema orgânico que não funcione mais né vamos dizer os casos assim de pessoas que tem o defeito congênito é claro que aí vem da questão material orgânica da questão do cérebro então da conformação ruim que tem aquela criança então voltamos na próxima semana tchau pra vocês entre no mundo da consciência proton editora mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kep psicanalista e cientista brasileiro o mais original escritor contemporâneo do mundo segundo o centro de pesquisa científica nacional da França a cura para as doenças psíquicas orgânicas e sociais as descobertas da nova física e a tecnologia inovadora premiada internacionalmente a verdadeira espiritualidade a desinversão do ser humano e da sociedade livros de ciência filosofia e espiritualidade em nove idiomas próton editora abrindo as portas para um novo mundo quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa eu queria controlar tudo participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas pouco a pouco discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores eu pude perceber que existia um comportamento então acabava projetando algo que eu não queria ver no trabalho dos outros aqui nós estudamos muito mais do que o idioma do que a língua a língua é o que te traz mas se você quer aprender sobre a vida essa é uma escola interessante a língua é o que é a língua é o que é aliás Obrigado.